Bem-vindos ao canal, sou o Rodrigo Nogueira, tiozão do vinil E hoje é sábado, e sábado é dia de aquisições do mês Pois é, hoje é o último programa das aquisições de agosto E ó, o melhor ficou pro final, hein, você vai ver O que acontece? Olha, eu fui no antiquário e tinha acabado de chegar a um lote de Disney Eu vou contar essa história aí, acompanha aí Fora isso, ainda teve as vendas, eu comprei aí com o seller do Facebook Eu costumo comprar, coisinhas bem legais também Bom, e aí vou encerrar as aquisições de agosto Vou deixar no final do vídeo uma playlist pra você assistir todos os vídeos na sequência E conferir as aquisições, tá legal? Comente aí embaixo o que você tá achando aí das aquisições ao sábado Tá legal o formato? Ah, e eu só não mostrei as aquisições de sábado Os discos, os CDs que eu adquiri Daquele selo lá de Curitiba Porque eu quero fazer um vídeo especial só pra esse selo Quero contar a história que é bem bacana mostrar esses discos pra vocês No futuro, em breve, aí vai ter um vídeo especial só com esses discos Tá legal, pessoal? Então vamos conferir o vídeo de hoje Um abração, vamos lá, fica comigo aí O dia 26 foi um dia incrível Dei minha passadinha lá, habitual No beixó do asilo Conversei com o padre lá E lá não tinha nada de mais interessante Eu peguei esse aqui da Paula Lima Que é uma artista que eu não conheço nada Vamos ouvir pra ver qual é que é Aqui, apesar do nome samba, é do bem Estou imaginando que seja um funk, um soul Tomara Vamos ver qual é que é Tá malacrado, inclusive E esse Eduardo do Sec Que é um artista que um pouco eu conheço Eu não curto muito não, viu? Vou dar uma oportunidade aqui Vamos ver, né? Um ao vivo aqui Um ver se eu vou gostar Se não gostar, passo pra frente Lembrando que os itens adquiridos lá no brechão do asilo Custam um real, né? E aí no dia 26 Eu saí lá do brechão e fui pro antiquário Meus amigos, minhas amigas Dessa vez virou no antiquário, hein? Rendeu pra caramba Eu vou praticamente toda semana no antiquário E a maioria das vezes que eu vou lá Eu volto de mão a banana Não tem nada que me interesse Não chegou nada de novo E assim eu vou indo E assim eu vou indo Mas eu insisto Até que dia 26 Nossa, aí eu estourei a banca Vou mostrar pra vocês Olha só, cada coisa incrível que eu consegui De escassos ali Que eu vi Uma pilha gigante e tal Quanto você quer cada disco? Ah, 10 real cada um Meu Deus Vamos ver Acompanha aí Anderson Brufford Wakeman Howie Ou seja Yes, né? Olha só Esse disco aqui Só não é o Yes Porque não tem Chris Squire Que estava com os direitos do nome O resto da banda está tudo aqui De escandarista Que legal, hein? Esse aqui Estava faltando na minha coleção de Yes Essa banda nova Que tem esse nome enorme Que também era abreviado por A B W H Só estou fazendo esse disco aqui Só gravou esse disco aqui mesmo O que mais, gente? Olha só Que preciosidade que eu achei Atenção Índia E olha o listado, hein? Ó Incrível, né? Que achado, hein? Olha só E o discão está aqui também, ó Esse discão aqui Eu acho que é um relançamento Eu não sei Não tenho certeza Não deu tempo de pesquisar ainda Porque esse disco aqui é caro, né? É um disco difícil de conseguir Quando consegue O preço é alto E eu achei Olha só Outra coisa incrível Pela primeira vez Na minha coleção LPzão dos Smiths Olha só A coletânea Que está muito legal Esse aqui está tão impecável Que eu botei até o disco pra fora Pra não fazer Anel no disco Olha só Que impecável Aqui está Tem uma manchinha aqui Sim, só Mas era isso, né? E o vinilzão aqui Ah Que felicidade Finalmente um Smiths Em LPz Na coleção Vocês vão ver Que tem mais um Tem mais um Segura as pontas aí Que já demonstra Olha só James Joplin Seu único disco Um Pearl Claro Que esse aqui já é póstumo E tal Olha aí Também A capa está um pouquinho Enjudeada O disco está legal 71 Não sei se é de época Ou se é um relançamento Não importa Muito legal Egberto Gismont Disco Alma Lindo Olha só Lembrando que todos esses discos Me custaram 10 reais cada um Olha só O encarte Uma partitura Abrem mais partituras Legal demais Legal demais Completão E o disco E o disco O disco está aqui também Para mostrar para vocês Camalá Camalá Naemai Bahia Malandro E outras Karate Disco de 86 Naemai Mais um de 86 Para a coleção Vou dar uma atualizada Naquela lista Aquele vídeo Que eu fiz Dos discos Que eu tenho De 86 Já entrou uns 3, 4 A mais Fora O que eu esqueci Aquele do Super Tramp A coletânea Tem mais encarte Aqui Olha só Tem mais coisa Mais encarte Olha só Legal hein Completão mesmo Alma do Egberto Gismonti Depois eu organizo Isso aqui É muita coisa Depois eu ajeito Olha só Como eu falei Mais um Smith E seu disco Stranger Is Here We Come Não está Nas melhores condições A capa Realmente Aí está Vamos ver se tem as coisas Vamos ver se tem as coisas Está aqui o disco O seu selo vermelhão Tem encarte também Mas o encarte Está um pouco judiado Aqui Está meio dolorento Mas está aqui o encarte Importante E dá para Curtir as músicas Olhando as letras No encarte Depois eu ajeito Aqui Toma meu chazinho Meu chazinho De frutas vermelhas Servido aí Saúde Vamos lá Uma coletânea Do Echo In The Bunny Man Olha só Songs To Learn And Sing Está Muito bom também Com encarte Sim Com encarte Eu postei esse encarte Lá para o pessoal Descobrir o que era Ninguém descobriu Ou teve um que descobriu Lá Não lembro Depois Falaram até que era Vando Sei lá Imagina se vai ter Vando Na minha coleção Nunca Nunca Terei Vando Na coleção Dizem Nunca Diga Nunca Mas eu digo Nunca Terei Vando Na coleção Não adianta Que mais New Order Olha só Disco aqui Esse aqui Estava no xilinque Ainda Mas está meio judiadinho Aqui A boca Da disco Olha só Brotherhood Está em muito Bom estado Cadê aqui O encarte Olha só O encarte Brotherhood Eu não vou tirar Ele é do branco Só tem escrito O barco É do branco Está muito legal New Order Mais uma coleção E esse aqui Que trio John McLaughlin Aldi Meola E Paco De Lutia Passion Grace And Fire Sensacional Olha só Esses três monstros Da guitarra E do violão Sensacional Está buscando A Phillips Tem um ótimo estado Também Tem carte Tem Tem sim senhor Eu achei que não tinha Mas tem Olha só O encarte Está aqui Muito legal E está em bom estado A capa Muito bom estado Tem mais Tem mais Próximo lá David Gilmore Olha só Primeiro de estúdio dele Primeiro em LP dele Que eu consigo Para minha coleção Também tem encarte Também tem encarte Olha só E o discão Também em bom estado Cadê 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 Vamos lá discão Aqui está CBS Não sei não Deu tempo de pesquisar Fiquei felizão Olha aqui Pink Floyd Que mais Que coisa linda Isso daqui Também Já viu isso aqui É um duplão ao vivo Só com guitarrista ruim Viu Só nego ruim Aqui Quer ver É o Randy California Do Spirit Pete Haycock Do Climax Blues Band O Steve Howie Do Yes O Steve Hunter Que tocou com o Lou Reed Com o Alice Cooper O Robbie Krieger Do The Doors Alvin Lee Do Ten Years After Que mais Andy Powell Do Wish Bonash Ted Turner Também do Wish Bonash E o Leslie West Do Mountain Tá bom? Que tal, hein? Olha os caras aqui Olha os caras aqui Eu não conheci esse disco não, hein? Olha só Que espetáculo Esse time massa Que duplo, hein? Duplo Aqui está Disco da IRS Aqui está Duplão Outra igual Outra igual Que maravilha Que deve ser isso aqui Ainda não ouvi Está na fila de audição Outro que eu achei Sensacional O Gilberto Gil Expresso 2222 Claro, não é aquela versão Cheia de nove horas Capa conceito Não é, né? Não é, não é É um relançamento simplão Mas é o disco, né? É o Expresso 2222 Que ainda faltava Na minha coleção Quem sabe um dia Eu consigo, né? Aquela versão Cheia das coisas Mas não foi de saber Mas só ter achado Já foi uma grande coisa Caetano Veloso Circulador Com encarte Com tudo Está aqui o encarte Também, ó Ó, ó, ó Encarte E o discão, né? Está Também era um Que me faltava Do Caetano Assim como Um dos caras Que eu mais tenho Disco na coleção Chico Buarque Eu tenho disco pra caramba Quase toda a discografia Do cara E eu não tinha O número 4, né? O volume 4 Eu não tinha Não tinha Porque agora eu tenho Aqui está Em LP E olha o estado, hein? Olha a conservação dele Da Philips Legal, hein? Um dos pontos do chip Que eu não tenho ainda Não tinha, né? Agora tenho Esse aqui já está Com a capinha mais judiada Eu não sei o disco Ainda como é que está Porque eu não ouvi Visualmente não está tão ruim Está aqui Santana E seu disco Blooms for Salvador Aqui está No CDF também Esse não tem encarte Tomara que esteja bom, né? Vamos ver depois Está surradinho Aqui Você dá uma boa limpar Está bem suja Aqui Dave Grusin Lee Tenoir E participação de Van Lins, né? Van Lins Como convidado especial Uma amostra invendável Olha o estado Esse aqui Dezão, dezão E tem encarte Também Dois ainda, hein? Dois Tem até um release Info-release E o disco Bem completo Essa edição, hein? Bem completo IRP Então os dois, né? Rita Noir E o Dave Grusin Grandes mestres do smooth Principalmente smooth jazz, né? Muito bom E finalizando Esse grande achado Lá na... No antiquário Realmente foi um achado Muito especial Nesse mês aqui De agosto No Chicago, né? Chicago de época Coletânea dos anos 70 Aqui está Esse aqui Está com cara Seja de época mesmo Um capa bem envelhecida E o selão antigo da CBS Olha lá Em 76 Essa fase do Chicago É sensacional É a mesma fase É a melhor fase O que eu mais gosto Está aqui uma coletânea do Chicago Para animar a festa Muito bom Adorei isso daqui, hein? Que sorte que eu dei no antiquário Esse mês, hein? Não é todo... Eu vou lá toda semana, bicho Toda semana Eu estou batendo cartão lá Quase sempre eu saio em mão vazia Dessa vez Eu saí Estava cheio 10 pontos cada um Grande investimento Ótimo Valeu muito a pena Só filé Na minha opinião Ficou bastante coisa lá Bastante coisa que me interessa também Mas faltou, né? Não tinha mais grana não Valeu No dia que eu fui lá No bazar Do asilo Falei com o padre lá Peguei aqueles cbzinhos Que você viu Lacrados E aí? Como é que está lá na paróquia? Pintou alguma coisa? Eu falei assim Sim Foi uma mulher lá Levou um monte de DVD E também fita Fita cassete Eu falei É mesmo? Puxa Vou lá ver, né? Daí eu fui lá No sábado Para assistir No dia 28 Fui lá Para ver se tinha alguma coisa legal Realmente tinha alguns DVDs Aí eu peguei esse Louis Armstrong aqui Né? Dessa série Legends Incons Eu tenho várias, né? Aqui está Bacana Um real E aí na hora que eu fui olhar Essa fita Na verdade Não era fita cassete Era fita VHS E tinha um montão Mas eu não estou Colecionando, né? Fita VHS E a maioria era infantil Da Disney E coisa e tal E tinha uma caixa lá de canto Que estava cheia de fita Aquelas gravadas E tal Aí não me interessou não Deixei lá Então eu só saí de lá Realmente com Dessa vez, né? Com apenas um DVD Dia 30 Dia 30 Quase fechando o mês Chegou um pacotinho Do seller lá Do Facebook Que eu sempre compro O rapaz lá Me vendeu Dois discos Que eu estava muito atrás Com preço razoável Primeiro Até fiquei surpreso De ter conseguido esse disco Porque sempre que aparece Lá para vender Dura segundos Os caras já matam Dessa vez eu consegui Me dar bem Daqui o Jeff Buckley Grace Que disco espetacular Esse daqui É o único disco Do Jeff Buckley Eu sou fã do pai dele O Tim Buckley Gosto muito também E o Jeff Buckley Esse disco é maravilhoso E que talento Que tem esse cara Tinha, né? Porque faleceu Infelizmente Que talento Maravilhoso Desculpa Estou me repetindo aqui Mas é que realmente Esse disco aqui É fora de série E fora esse disco Também peguei Um considerado O melhor disco Dos anos 90 Para muita gente O outro também Mas aqui Ok Computer Mais um do Radiohead Para minha coleção É a segunda a entrar O primeiro que entrou Eu escutei E achei fantástico Então vou apostar Continuar apostando Na banda Ok Computer Está aqui Uma edição Nacional, né? Acho que é nacionalzinha mesmo Brasil É mais Brasil Exatamente E essa aqui Sony Music Entertainment Também é brasileira Duas edições Nacionais E fechando a conta De agosto Dia 31 Chegou um disco Do Ivan Lins Que eu gosto muito Que é o Anjo de mim Que é esse disco aqui Agora Essa capa Que me fizeram Com esses troços Que coisa horrorosa Eu achando Que ia vir A capa original Porque é assim Que estava No site da arma Você via Você vê Só a capa original Baixou para 17 Poucos reais Aí eu peguei É um disco Que ainda me falta Olha o selão O selão O que é isso daqui? Segunda edição Com um doizão Romano Credo Não Era para botar O selo original E aí o encarte Do LP Vem aqui Todo encolhido Vem com lente de aumento Você consegue enxergar E aí vem esse Nossa Que apresentação péssima É um belo disco Que vai enriquecer Sem dúvida A minha coleção É isso então pessoal Espero que vocês tenham gostado De mais esse vídeo Aqui do canal Se você ainda não é inscrito No canal Aproveita para se inscrever Deixa seu like aí Para indicar Que está curtindo Os vídeos E é isso pessoal Um grande abraço Para vocês Nos vemos no próximo vídeo Um grande abraço E até mais